Vamos a esse assunto, Luiz, porque amigo do amigo do pai tem decisão questionada pela Procuradoria-Geral da República. O ministro Toffoli anulou a condenação do filho Odebrecht. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, recorreu ontem da decisão do amigo do amigo do pai, que anulou a condenação do filho Odebrecht. Uma decisão do ministro Dias Toffoli, do STF, anulou as decisões da 13ª Vara Federal de Curitiba, que condenaram o empresário Marcelo Odebrecht na operação Lava Jato. Gonê solicita que Toffoli reconsidere a decisão ou que o caso seja enviado ao plenário da corte, se o pedido da PGR não for atendido. A decisão de Toffoli ocorreu no dia 21 de maio. A defesa do acusado alegou que o processo deveria ser anulado, como outros da Lava Jato. O recurso também afirma que o acordo de Odebrecht foi homologado pelo STF e não pela Justiça do Paraná. Portanto, a admissão de crimes e os demais itens constantes do acordo de colaboração independem de avaliação crítica que se possa fazer da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. O Procurador-Geral da República disse ainda que a prática de crimes foi confessada por outros integrantes da Odebrecht, inclusive com a entrega de documentos comprobatórios no órgão e sob supervisão do Supremo. Então, agora o Toffoli, eu vi uma entrevista, uma entrevista não, uma fala do Toffoli, ele está dizendo que todo o processo foi contaminado. Mas como, né, Ernesto, Chico, é uma decisão monocrática, quer dizer, uma decisão dele, eu acho que a postura do Gonê é muito interessante, porque passa para o... O plenário, né? O plenário, então o plenário é que julga. Então aí é que tem que ser feito. Então, para não dizer que está na mão de um, então todos analisam. Agora, pelo que eu vi o Toffoli explicando, eu acho que não vai ter jeito do Supremo, como um todo, não dizer não, porque os processos foram contaminados por inteiro e muitos processos vão ter que voltar e ser reanalisados, inclusive ouvindo pessoas que foram testemunhas e documentos apresentados. Tá certo? Então, eu acho que é muito importante, porque, infelizmente, o juiz que julgou os procuradores, eles acabaram pisando realmente na bola e ficou provado o pisar na bola, né? Madalena, mas neste caso aqui, o que o Procurador-Geral da República está dizendo é que há, inclusive, documentos, há provas que realmente comprovam aquilo que foi dito em delação premiada e que a delação foi, sim, homologada pelo STF, não pela Justiça do Paraná. Então, o STF que acompanhou, inclusive, essas ações das delações, porque foi o próprio órgão, ou seja, o próprio Supremo, quem homologou. E o Procurador-Geral Gonê diz ainda, se o acordo de colaboração celebrado na Procuradoria-Geral da República não pode ser tido como nulo e não foi pela decisão agravada, não há de falar em nulidade dos atos processuais praticados em consequência direta das descobertas obtidas nesse mesmo acordo. O que ele está dizendo é que o acordo em si não foi anulado, só os atos desse acordo. Então, se você não anula o acordo, como que você anula os atos, ou seja, a sequência disso? Então, por isso que há questionamentos, há discordanças, visões jurídicas distintas em relação a isso, porque o próprio STF foi quem disse, está tudo ok com as delações, acabou homologando. Porque o STF não homologa antes. Primeiro tem a delação para depois a corte acabar homologando. Então, por isso esses questionamentos. O direito tem a doutrina que era muito aplicada nos Estados Unidos, ela acabou se espalhando e sendo reverberada também no Brasil, que é o fruto da árvore envenenada. O que quer dizer árvore envenenada? Ou seja, o fruto aparece envenenado porque a árvore como um todo está envenenada. Então, o STF pega a fruta, a produção final daquela árvore que estava toda envenenada. O STF nunca vai lá na base refazer o processo, nunca vai lá na base entender como é que as testemunhas foram colocadas no processo. Ele analisa o processo. A operação Lava Jato revelou como é que a coisa era organizada na primeira instância. Por isso que a segunda não pode rever nem a terceira. Você tem que desmontar o processo. Ele já vem viciado. Ele tem um vício de origem. E esse entendimento passou a ser usado em alguns casos da Lava Jato. O que é uma grande pena, porque ninguém duvida da proporção da roubalheira. A grande questão é que houve um direcionamento de como essa roubalheira foi condenada, ela foi aplicada. Veja, eu vi inúmeros políticos serem citados. Inúmeros políticos sequer serem condenados como outros foram. Então, houve um direcionamento, houve muitos interesses envolvidos nisso, que infelizmente contamina toda a operação. E passa à sociedade uma mensagem muito ruim. Eu acho que o recado dado é realmente de complacência. É realmente, ó, tá bom. Aquilo que o Juca disse, né? Vamos estancar onde está, para por aqui, esquece daqui pra frente. É isso que se propôs no Brasil. Um grande acordo nacional, né? Esqueça. Quer dizer, quando estava chegando em que eles não queriam, para por aqui e tal. E a Operação Nova Jato, inclusive, foi desmontada no governo passado. Foi acusado o Alckmin, o Zezerna, o Aécio Neves, um monte de gente. Uma cacetada de gente. Então, quer dizer, o Toff está dizendo o seguinte, como é que você pode condenar um e não condenar outro? Sabe? Ah, mas tem provas. Vamos dizer, será que essas provas são reais? Ou foram provas forjadas? A própria Odebrecht está dizendo aí que foram documentos que estão sob suspeitas. Então, quer dizer, eu creio que o Supremo deverá fazer uma reanálise. A PGR não entende dessa forma, né? Isso, vamos ver, né? Também, talvez a PGR deve ter documentos que a gente desconheça, né? Você não conserta um erro fazendo outro erro. O que o Gonê está falando faz um certo sentido no seguinte. Uma coisa desse tamanho, que vai mexer com tantas empresas, com tanta gente, com tanto dinheiro, isso não pode ser feito por uma decisão monocrática de um cara que acordou de manhã e achou isso uma excelente maneira de pedir desculpas para o Lula, porque não deixou ele ir no enterro do irmão. Então, a coisa parece que está sendo feita meio na base da canetada, e é a imagem que passa para a população. Então, eu concordo que precisa ser revisto e precisa ser estudado, só que não pode ser nem em turma. Eu acredito que uma coisa desse tamanho tem que ser discutida pelo plenário inteirinho, todos os onze, sem exceção, e com transparência total, explicando os porquês de cada coisa. Porque, como bem colocou o Chico, muitas dessas coisas foram referendadas dentro do sistema judiciário. Concordo como o Luiz falou, ah, mas é uma árvore viciada. Mas, volto a falar, a gente não vai jogar a água suja da banheira com o bebê dentro, porque teve uma série de coisas que estão palpáveis e reais. Quanto a gente devolveu? Milhões e milhões e milhões de dólares. Ninguém pega simplesmente porque alguém ameaçou você de falar, ó, nós vamos te prender, ah, então eu vou te dar cem milhões. O cara tem que ter culpa no cartório para ter topado fazer uma devolução desse tamanho, Madalena. Então, tem erro, inclusive, na maneira como está sendo corrigido o erro original. Tem que ser feito de uma maneira mais ampla, mais transparente, e não pode sair tudo da cabeça do Toffoli, assim como todas as coisas do 8 de janeiro não devem sair só da cabeça do Alexandre de Moraes. A gente tem onze, justamente porque onze cabeças pensam muito melhor do que o mundo. Ainda mais porque o Toffoli é aquele que é amigo do amigo do pai, é aquele que anulou também acordos de leniência da JIF, que a esposa advoga para esse grupo. Que não tinha nada a ver com a Lava Jato. Exatamente, não tinha nada a ver com a Lava Jato, e que tudo isso acaba gerando suspeita. Mas qual ministro do Supremo não estaria sob suspeita? Porque, por exemplo, Alexandre de Moraes foi indicado pelo Michel Temer ao Supremo. E o Michel Temer também estava, até com os poucos cabelos que lhe restam, envolvido, seu MDB inteiro, na Lava Jato. Por isso que existe muito de suspeição automática de todo o Supremo. Eu acho que a questão das decisões monocráticas, elas precisam ser utilizadas com mais parcimônia. Eu acho até que o próprio Supremo está tentando se regular em relação a isso. Eu, sinceramente, não consigo entender por que o Toffoli teve que tomar essa decisão. Quer dizer, num dia de plantão ele vai lá e pá, decide. Eu, sinceramente, acho que isso depõe contra o Supremo. Isso precisaria ser revisto. Daí dizer que a Lava Jato foi uma coisa maravilhosa e tem uma longa distância. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha. Muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então, se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você. Vai receber sempre essa informação. Você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas e para a gente também saber que você está nos acompanhando.